Confira agora dicas pra você usar um boné Rapidinha do MHM O boné é um acessório que pode ser usado em quase todas as épocas do ano E ele tá mais em alta do que nunca E hoje eu vou falar pra vocês algumas dicas muito simples Pra vocês levarem em consideração Na hora de usar um boné Pra começar a gente te explicar que existem diferentes tipos de boné Só que alguns foram feitos pra serem usados De um jeito e outros de outro Por exemplo, esse do Patriots que eu tô usando Ele é um boné de aba reta Então se você olhar Ele é um pouquinho mais altinho, mais duro Ele é mais reto E ele foi feito pra ter aba reta Se você olhar pra ele aqui pra baixo Ele é um modelo snapback Então esse boné não foi feito pra você dobrar a aba dele Aí tem esse boné aqui Que é do Juve Que ele já é um boné trucker já Você perceber a aba dele é menos larga E ele foi feito pra você ser dobrado Tanto que ele não é tão alto Quanto o boné do Patriots E a gente também tem esse modelo daqui Que é um boné da Universidade Monstro Que é um filme incrível E ele já é um boné de tecido Que também foi feito pra aba ser dobrada Então são bonés diferentes Com propostas diferentes Pra momentos diferentes Então por exemplo, se eu deixar a aba desse boné reta Não fica legal A mesma coisa pra esse Já pra esse fica Se eu dobrar a aba desse Eu estrago esse boné Então você precisa entender muito bem Qual é o modelo que você tá comprando E pra que tipo de situação ou estilo aquele boné serve Uma outra dúvida muito grande que a galera tem É a respeito desses adesivos do boné Tem gente que tira Tem gente que deixa E eu acho que não existe uma regra muito universal Eu costumo deixar nos meus bonés Porque eu acho engraçado Não sei, eu acho uma coisa mais Estilosinha Com essa porrada de rapper De funkeiro que deixa também Mas faz parte da minha personalidade Se você não gosta Se você acha que fica meio cafona Ou não tem nada a ver com você Você pode tirar Logo que você comprar Ou você tira Ou você vai deixar pra sempre Porque se você usar muito esse boné E aí você tirar ele Você vai ver que eu tenho uma diferença muito grande de cor Entre a aba e onde tava o adesivo antes E aí você estraga o seu boné Agora vamos começar pra quais momentos São os diferentes tipos de boné O boné de aba curvada Ele é uma coisa muito mais casual Ele é uma coisa muito mais Pra você usar em momentos do seu dia a dia Ele vai muito bem com calça jeans Com bermuda Com tênis esportivo Camisa xadrez Que tá sempre em alta Ele é uma opção Pra um momento relax Que você vai dar uma volta na rua Pra um momento de esporte Pra você vai ver seu time Pra você fazer uma corrida Ele quase sempre combina Com esse tipo de ocasião Já o boné de aba reta Hoje é um acessório muito mais versátil Ele é uma coisa extremamente urbana Ele serve muito bem pra você Se tem um estilo rapper Swag Ou de funk Mas ele também é uma opção Que muita gente usa Pra roupa Formal Então tem muito cara Tipo um Jay-Z Um Kanye West O próprio Neymar Que usa um boné de aba reta Com roupa social E combina bem Principalmente se o boné é preto Liso Combinando com paletó Então se um dia você vai pensar Pô eu vou pra uma mega festa De boné Vai com um boné de aba reta Que combina um pouquinho mais Do que de uma aba curvada Mas tem uma coisa aí que é Boné de aba reta Numa ocasião formal É uma escolha muito arriscada Sua assim Então você tem que ter muito Mas muito estilo e personalidade Pra usar isso Que nem sempre vai bem Então se você vai num casamento Numa festa de formatura Numa festa de 15 anos E mano você não é o Chris Brown da vida Você não é um mini rapper júnior O MCBL Eu deixaria em casa o boné As últimas dicas que eu tenho que te dar É sobre o seu couro cabeludo Existe toda uma lenda urbana De que o boné causa calvície E não é bem o boné que causa calvície É você não saber usar ele direito Evita sempre usar o boné Quando o seu cabelo estiver molhado Ou com fixadores como gel e pomada Como o boné é muito abafado Ele esquenta o seu couro cabeludo Com a soma do calor Com essas substâncias fixadoras Ou com a água Isso acaba acelerando o processo Dos fungos que podem causar A seborréia ou a caspa Essas duas Acabam influindo ali no couro cabeludo E fazendo com que o seu cabelo caia Outro problema muito grande também É usar o boné muito apertado Se você usa o boné muito apertado Ele causa uma tração Na raiz dos seus fios de cabelo Isso vai machucando a sua raiz Até o momento em que ela morre E seu cabelo começa a cair Pode usar o boné à vontade Não tem problema Mas não usa por sei lá Por 8, 9 horas por dia Usa umas 5 horas Vai pra aula de faculdade Volta Vai pra aula da escola Volta Lembra sempre de tirar as vezes Seu cabelo poder respirar um pouco Põe de novo Saiu do banho Seca o cabelo Aí você põe o boné A melhor coisa é pra você evitar Que você acabe ficando careca com o tempo Esse foi o meu vídeo sobre o boné Se você sentiu falta de alguma dica Sobre o uso de o boné Deixa aqui no comentário pra gente E se você gostou desse vídeo Você curte Compartilha E se inscreve no nosso canal Valeu